Jesus perante Pilatos Foi preso e amarrado como mal feitou Puseram a cruz em seus ombros Ao monte Calvário ele caminhou Durante sua trajetória Pisados na soite ele suportou Ferido no monte Calvário Meu Jesus chegou Aleluia Aleluia Ferido no monte Calvário Meu Jesus chegou Aleluia 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 Ferido no monte Calvário Meu Jesus chegou Despiram Jesus E suas vestes Seu corpo estenderam Sobre a cruz do chão Puseram um pé sobre o outro Pregaram com pregos Também suas mãos Assim levantaram o valeiro Puseram no meio Entre dois ladrões Ali cumpria as profecias Meu Jesus sofria Por sua paixão Por sua paixão Aleluia 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 Assim o meu Jesus Sofria Por sua paixão Aleluia 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 E os que dEle blasfemavam do alto da cruz, Ele os perdoou. Na hora dura, as luzes e o mel, e no lugar santíssimo Ele penetrou. Entregando o Seu Espírito ao Pai, assim expirou. Aleluia! Aleluia! Entregando o Seu Espírito ao Pai, assim expirou. Aleluia! Aleluia! Entregando o Seu Espírito ao Pai, assim expirou. Jesus foi tirado da cruz, José geriu a teia, Seu corpo preparou. E o levou para o jardim, em um sepulcro novo, ali o sepulcão. E os guardas que o vigiam, caíram por terra com grande temor. Pois em glória, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! Pois em glória, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! Pois em glória, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! E o levou para o pai. Ele ressuscitou. A